A Polícia Militar do município de Rolimor, interior de Rondônia, recuperou mais uma motocicleta, BROS e alguns outros produtos furtados em uma residência localizada na rua Carlos Alves de Freitas, no bairro Beira Rio, e ainda dois suspeitos foram presos. De acordo ainda com as informações dos policiais, a ação aconteceu enquanto era realizada uma diligência. Uma equipe de rádio-patrulha obteve êxito em localizar parte dos objetos e o veículo furtado em meio a uma vegetação. Os dois suspeitos foram presos no local. Durante a prática do furto, os criminosos arrombaram a porta e o portão da casa da vítima. Os suspeitos e os produtos recuperados foram apresentados na Unisp, local onde foi feito o registro da ocorrência. Agora os indivíduos ficarão à disposição da Justiça. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jenzen, para o jornalismo da SIC TV.